Sejam bem-vindos a mais um taverna do Mapinguari, eu sou o seu host Emerson Oliveira e se deixar eu destruo na cozinha, no bom ou no mau sentido. Olá, eu sou o Antônio II e eu gosto de fazer risoto nero. Eu sou Fernanda Brandão e eu sou a rainha do misto quente. Eu sou a Larissa de Doné e eu sou muito boa em fazer o que tiver na geladeira. Nossa, isso é uma habilidade incrível mesmo. É sério, você tem que pensar muito rápido, ver, juntar opções, né? Eu juro, eu sou muito boa. Eu sou o Mário Nakamura e eu já fiz ginsime hoje em cafeteira elétrica. É exatamente isso, Mapinguas. Trouxemos essa turma para falarmos sobre essa arte milenar que é cozinhar. como começamos e gostamos de fazer e muito mais. Está começando mais um Taverna do Mapinguari, do site Mapinguané. Então, entrando nessa arte milenar, nessa habilidade que é cozinhar, eu quero saber de vocês, mais ou menos, quando é que vocês começaram a se aventurar pela cozinha? Cara, eu tenho uma história para contar sobre isso, cara. Nossa, já começou com uma história. É, porque assim, eu cozinho desde os meus 13 anos de idade. E o que me motivou a isso foi assim, um dia, eu conto isso para poucas pessoas, na verdade, estou fazendo uma revelação aqui. As pessoas olham e falam, caraca, Mário, tu cozinha e tal, como é que começou? E aí eu dou uma enrolada, mas eu nunca conto a versão verdadeira. E a versão verdadeira é que assim, eu estava na casa do meu primo, e estava só eu e ele na casa, na casa dele, lá no Tocantins. Isso é fonte de cozinha, tá bom? Então, eu digo assim. Não, a gente estava falando o que me motivou. Não, calma. Foca, Mário, foca. Foca. E aí, ele chegou e bateu a fome e não tinha nada para comer, nada. Não tinha pão. A única coisa que tinha eram coisas para fazer, tipo, arroz, macarrão e tal. Então, não tinha nada, mas tipo, nada pronto. E a gente não tinha almoçado, já eram umas três horas e a mãe dele só ia, a minha tia só ia chegar, tipo, à noite. E a gente estava morrendo de fome, não tinha dinheiro. Tipo, hoje em dia é mais fácil, mas tipo, naquela época era bem mais difícil. E aí, só tinha uma coisa pronta. Era pedigree. Mentira. Era a ração do cachorro, velho. É sério? A gente comeu, sério, sem sacanagem. Mas era aquela latinha da carne já meio pronta. Não, caramba. Caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. A gente não está falando de histórias de tristeza, de pobreza. Não, mas é o que me motivou a comprar. Tipo, não tinha. Não, ele tinha dinheiro, pô. Não é pobreza. Tinha, entendeu? Só que a mãe, a minha tia... Tu estava com uma fome que tu comeu a comida do cachorro e não é pobreza? Como assim, cara? É porque tinha dinheiro, só que a gente não tinha dinheiro, entendeu? É só tu pensar que a comida do cachorro não era nem ração. Era aquela de latinha, saca? Era de latinha, meu Deus. Espera. Cara, que nojo. Quando eu tinha o Yoshi, meu falecido cachorro Yoshi. Olha aqui, tu é um mago, né? Eu tinha um cachorro Yoshi, olha aí. Na verdade, o meu segundo nome é Yoshi, mas beleza. Olha, que louco, caramba. What the fuck? Tua mãe é muito fã da Nintendo, cara. Eu abri. Uma vez eu fui dar comida ao meu cachorro, ração. E eu sempre colocava comida pra ele e a ração, cara. Ela é cheirosa. Todo dia eu colocava, eu falava, cara, ainda vou provar isso. Aí um dia eu provei pra saber, né? E o cachorro comia com uma vontade. Eu falei, pô, deve ser gostoso isso. Não pode não ser gostoso. E não, cara. É bem ruim mesmo, né? Não é. É bem ruim. É horrível. É horrível, gente. Pelo amor de Deus. E aí no dia seguinte eu falei assim, eu vou aprender a cozinhar. Ah, é justo. Caramba, então tu saiu na chuva, levantou a mão e falou, amanhã nunca mais comerei comida de cachorro. Eu vou passar por isso. Eu vou cozinhar. Mas eu vou passar por isso. Impressionante, cara. Incrível. Eu acho que ninguém tem uma história parecida. Alguém tiver, por favor. Não, pelo amor de Deus. Não, assim. Olha que eu já comi ração, ou ração mole. Eita. Olha que eu já comi. Muda o nome do podcast pra comida de outros animais. Não, eu já comi, já almocei no RU da UFAM, que é muito, muito, muito ruim, mas eu acho que não chega perto de ração mole. Então tu saiu do RU da UFAM na chuva também, olhou pra cima e falou, vou começar a cozinhar. Não. O meu foi muito mais simples de vocês, assim, eu realmente terminei o namoro e aí eu pensei assim, cara, como eu posso ser um ser humano melhor, né? E aí eu comecei a fazer tudo, comecei a emagrecer, comecei a ler mais livros, comecei a tentar realmente ser um ser humano muito melhor. E aí veio na minha cabeça a ideia de, pô, vou começar a cozinhar também. Não que eu não soubesse fazer uma coisinha ou outra, né? Mas não sabia, tipo, sabia fazer uma carne, né? Sabia fazer um miojo. Mas eu não conseguia fazer nada muito além disso, né? Então acho que foi mais realmente, tipo, ah, o que eu não sei fazer, o que eu posso aprender aos poucos. E já veio de uma família meio que, tipo, minha avó cozinha muito bem, mamãe, a minha tia também cozinha muito bem. E eu acho que mamãe também queria passar isso pra próxima mulher da família, mas meio que não existe, né? Não existiu. Então, meu irmão não sabe fazer nada. Então eu meio que me escolheram pra eu, pô, já que tu quer aprender, a gente quer ensinar, tu vai meio que aprender. E mais ou menos a partir daí foi que também aprendi a cozinhar. Eu tenho um outro motivo também que me ajudou a aprender a cozinhar, que tipo, a minha mãe, ela não sabe cozinhar, cara. Assim, ela cozinha muito mal, de verdade. Pra te dar uma ideia, olha só, não tem aquelas mulheres frutas, mulher melancia, mulher melão. A minha mãe era apelidada de mulher pimentão. Porque tudo ela colocava pimentão. Ela criou pimentão sexual. Realmente é por isso que a mulher melancia se chama melancia, porque ela põe melancia na comida. Cada um com a sua adaptação, isso não é feito. A minha adaptação, ela é mais fofa, eu não tenho como deixar de história awkward pra cacete. Minha mãe se chama de mulher pimentão. Cara, isso é muito errado, cara. Muito errado, né? O Mário deveria... O Mário deveria ser o homem cachorrão, então. É, eu devia... Pois é, e ela fazia, tipo, tudo com pimentão. Era, tipo, arroz com pimentão, feijão com pimentão. Uma vez, ela fez o Pimentão Inception, que era o pimentão... Dendo de pimentão? Carne moída, refogada no pimentão ainda. Meu Deus, meu Deus. Caraca, olha aqui, ó. Tô batendo palma, cara. Melhor nome de prato que eu já vi, Pimentão Inception. Era muito bom. É horrível, eu odeio pimentão. E aí tu viu tua mãe cozinhar tão ruim durante anos, e tu falou, vou salvar essa geração. É, e aí eu comecei a cozinhar. Olha só, pra quem não sabe, o Mário tem no Instagram dele ótimos pratos de comida, né? Bom dar uma carteirada antes. Não, pelo menos são bonitos, não sei se são gostosos. Larissa? Meus pais sempre falaram pra mim, filha, quando tu tiver umidade aí, tu vai sair de casa, tu não vai ficar estudando aqui, não. Aí, eu não acreditava. E aí, faz tipo assim, uns, sei lá, uns 10 anos quase. Aí, eu falei, não, você tem que aprender as coisas de casa. Aí, tipo, pura pretensão pra me ensinar a fazer serviço, né? Aí, eu fui fazer os serviços de limpeza de casa, e um dia minha mãe me introduziu ao incrível santuário da comida lá de casa. E aí, ela falou, não, filha, vamos começar com base, vou te ensinar a fazer arroz. Aí, eu botei fogo no guardanapo e quase incendiei a filha, de alguma maneira que eu não sei, no mesmo dia. E aí, ela disse, filha, vamos com calma, vamos ficar sem fogo, vamos para uma salada. Aí, eu vi pra um negócio que não tinha fogo. E, tipo, eu aprendi realmente o basicasso, assim, só pra, tipo, se vira nos 30 minutos de fome. Isso, tipo, não morrer, já dá. Aí, o lance foi realmente quando esse lance de sair de casa aconteceu. E aí, eu falei, shit, eu só sei fazer arroz. Mentira, eu sempre fiz as coisas. Só comeu arroz eternamente. Não, cara, teve uma época muito tensa que, tipo, eu falei, não preciso cozinhar, não preciso disso. Aí, eu comia só, tipo, queijo e pão em casa. Aí, eu comia a semana toda. Me suquei. Não tinha dinheiro pra prestar, então, era só o queijo. Era complicado. O nutricionista deve estar agora sorrindo, né? Não. Bom, depois que eu aceitei a realidade de, ok, tenho que sobreviver, de preferência não morrer de infarto aos 22, eu preciso comer direito. Aí, eu fui atrás de ver todos os canais do YouTube que existem. Até hoje, eu faço isso. YouTube é minha instalação de culinária. Sobre o meu processo na cozinha. Eu ainda tô no processo de negação, sabe? Eu me recuso a aceitar que eu tenho que cozinhar todos os dias. Porque, desde quando eu vim morar sozinha, não tem mais mamãe, não tem nada. Então, o que a Larissa falou sobre comer misto quente todo dia, isso aí é uma realidade na minha vida hoje. Amiga, supera, pelo amor de Deus. Eu tenho plena noção de que eu me tornei uma pessoa muito, muito, muito pior depois que eu tive que... Depois que eu me dei conta de que eu sou obrigada a cozinhar. E aí, eu acordo pensando, caramba, o que que eu vou comer hoje, todos os dias? E isso me faz uma pessoa bem pior. Eu acho que eu sou exceção aqui nesse podcast hoje, porque, né? Não sei fazer tantas coisas, mas eu tenho umas histórias engraçadas na cozinha. Ah, mas quem sabe menos cozinhar tem melhores histórias. Aí, Antônio, você... Como é que você aprendeu e pensou assim, putz, eu tenho que cozinhar? Então, é assim, todo mundo aí, pelo que eu peguei, o que o pessoal tá falando, houve necessidade, porque em casa o negócio era limitado, porque foi morar sozinho, né? Eu, na verdade, comecei a me meter de masterchef com curiosidade mesmo. Eu moro fora de casa já tem mais de 10 anos. Pelo menos uns 15 anos, não sei. Na verdade, eu comecei a pesquisar sobre culinária numa situação atípica, porque na época que eu comecei a cozinhar, era uma época que, tipo, eu tava fazendo faculdade de música e tava estudando umas coisas de música antiga, entendeu? E aí, como eu sempre gostei de história e coisas do tipo, também comecei a pensar assim, mas e como é que esse povo do passado, eles se alimentavam, entendeu? Como é que é eles se iluminaram assim, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar coisas na internet, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar coisas na internet. E aí eu comecei a ler sobre isso, e aí eu comecei a comprar uns livros sobre isso, entendeu? E aí eu comecei a ler umas receitas anticas, porque tem na internet várias coisas desse tipo, tem inclusive portais sérios e pesquisadores que transcrevem as receitas dos manuscritos, as fontes primárias, né? E aí eles fazem adaptações, e aí eu comecei a fazer... Ah, vou começar a testar isso daqui, entendeu? A de Donela falou sobre olhar coisas no YouTube, tem muita coisa no YouTube também sobre culinária antiga, né? E aí eu comecei a testar coisas desse tipo. Vocês, por exemplo, publicaram aquela, sei lá, aquela matéria lá do hidromel, isso aí eu já fazia já tem meio 10 anos. Olha! Porque eu comecei a pesquisar coisas na internet a respeito disso. Então eu comecei a fabricar o meu próprio hidromel pra fazer receitas que eu encontrava na internet que levavam hidromel, tipo carne, entendeu? E por aí, entendeu? Comecei a fazer coisas do tipo. Eu comecei a fazer coisas mais elaboradas pra depois começar a passar pra coisas mais simples. Mas é claro que até eu começar a fazer comida que preste, teve muita coisa errada que eu fiz na cozinha. Tipo, teve muito mel que eu estraguei. Mas tu era hardcore assim? Tipo, tu saia pra caçar os animais também? Ou não? Não, não rolava isso. É porque aqui também não tem fazão, coisa do tipo. Só realmente lá no Roma, né? No Roma. Roma é uma foresa aqui em Manaus. Coisa desse tipo. Só vai encontrar no Roma e atualmente lá no... Tu vai só achar carnes nobres nesse sentido, nesse tipo, nesse supermercado, né? Mais gourmet. Hoje em dia, acho que como a Fernanda comentou, o Antônio comentou agora também, nós temos uma ótima arma pra aprender a cozinhar, né? Uma ótima fonte que se chama internet, né? Coisa que não existia na época dos nossos pais, porque na época deles você aprendia simplesmente ou testando e vendo se saía bom, ou você aprendia alguma receita da sua mãe, né? Da sua tia, alguma vizinha, alguma coisa. Então hoje nós temos um leque, né? De opções pra aprender e tudo. Hoje em dia, realmente, só no Cozinha quem não quer. Porque principalmente você assiste um vídeo, o cara põe todos os ingredientes. Se for um vídeo bem feito, ele mostra passo a passo, né? É muito simples hoje em dia, né? É só você realmente aprender que você vai seguindo e você consegue cozinhar, fazer uma coisa interessante. Você tem algo a falar a respeito, assim, de vídeo e internet, alguma coisa do tipo? A minha experiência com a internet é porque eu ainda, como eu disse, tô num processo de negação, né? Mas eu tava explicando pro... A gente saiu pra beber, foi no fim de semana aí, passado. Eu, Mário, Alberto e Samanta. E aí eu expliquei pra eles que, por algum motivo, eu tinha um pote de azeitona na geladeira há três meses, porque eu não conseguia abrir. Aí eles me disseram, pô, vê tutorial na internet. E aí eu fiz isso. Tu esquenta a tampa. E aí eu finalmente abri. Não, mais ou menos. Tem outras técnicas mais fáceis. É, coloca só aqui embaixo. É. Aí eu assisti um vídeo pra conseguir abrir o pote. E isso é o mais próximo de cozinhar na internet que eu cheguei. Olha só, eu não sabia. Pensei que já tava usando vídeo na internet. Eu cozinho, pelo menos, vídeo de internet assim há bastante tempo, até. Já faz, acho que uns dois anos que eu tô vendo vídeo na internet. Eu acompanho vários canais de Coginaga. Se deixar, eu passo quase o dia todo assistindo isso. Eu só não gosto de algumas expressões do tipo, uma pitada de tal coisa. Tipo, eu não sei o que é uma pitada de alguma coisa. Tipo, eu não faço ideia o que que é isso. Toda vez que falam pitada, eu esqueço que é pegar um pouquinho entre o indicador e o dedão. Só que aí eu penso, tem pessoas que tem dedões imensos. E tem uma pitada dele, deve ser anormal. Então, eu não sei. É, porque às vezes eu assisto o vídeo e o cara vai botar tipo, sei lá, sal lá em cima da comida. Aí eu falo assim, uma pitada. Eu pego uma pitada, tipo, cabe muito pouco entre o meu indicador e o meu polegar. Muito pouco. Ou é falta de habilidade, eu não sei. Isso aí que o cara pega e parece que ele tá fazendo tipo mágica do Chris Angel, assim, sabe? Tipo, não para de cair do dedo dele. É muito incrível, cara. Às vezes a pitada é maior que uma colher de sopa, né? Caraca, olha isso. É incrível, cara. Mas isso é uma dificuldade, isso que vocês estão falando aí, na realidade é uma dificuldade de se, das pessoas que estudam receitas antigas, chegarem a uma recriação exata daquilo que se escreveu. Porque os manuscritos antigos que sobraram de culinária antiga não tem nada exato, entendeu? É só pitada, é um punhado, é uma colher. Quando é dito, na maioria das vezes isso não é dito, porque às vezes uma informação é tão corrente num determinado momento que as pessoas não se preocupam em registrar porque todo mundo sabe, entendeu? Então, isso daí que vocês estão falando é uma coisa que realmente, dentro da culinária informal e dentro de como é que era a coisa no passado, por mais que ela fosse profissional, as receitas ficavam em livros que faziam parte de coleções dos nobres, entendeu? E em tempos antigos, livro era uma coisa que só gente muito rica tinha, entendeu? E esses registros que ficavam, geralmente eram dos cojeiros profissionais, mas nem mesmo eles colocavam isso de maneira exata. Antônio, tu é tipo o historiador do podcast hoje, então? Cara, porque, na verdade, o meu interesse sobre culinária, ele se baseia nisso, né? É claro que a gente cozinha do dia a dia pra vida. Agora, se eu for apresentar um prato mais elaborado pra impressionar alguém, eu vou buscar nesse viés aí, né? Vocês acreditam que, hoje em dia, cozinhar se tornou uma coisa, como eu posso dizer? Um diferencial. Um diferencial, porque assim, eu já vou explicar mais ou menos o porquê. O Mario vai se sentir ofendido, mas não é isso, é só o seguinte. Hoje em dia que você cozinha e você vê que o seu prato tá muito bonito, você vai tirar uma foto, você vai postar. É inevitável, porque é tipo uma coisa que você fez, né? Você gastou um tempo ali, você gastou um tempo fazendo aquela obra de arte, né? Depende se ficou bonito ou não, né? E aí você vai postar porque você quer meio que expor pros outros que você tenha aquela habilidade. Que nem alguém que toca algum tipo de instrumento. No final, normalmente, sempre filma alguma coisa, né? Filma tocando, tal, não sei o que, pra mostrar, olha a habilidade que eu tenho. Tu acha que hoje em dia as pessoas meio que vendem isso? Ainda mais porque, querendo ou não, nós temos programas na TV, né? Masterchef, Batata de Cozinheiros. Então, tipo, meio que tá em moda essa coisa de cozinhar. Por algum motivo, voltou com tudo, né? Nesses últimos anos. O que eu, pelo menos, acho, é tipo, quando tem essa questão de meio que julgar a pessoa por cozinhar, eu vejo, pelo menos, como um efeito positivo, mas não de, tipo, nossa, o cara cozinha, então, nossa, ele vai fazer janta pra mim, esse tipo de, sabe? Isso pra mim não funciona. É mais uma questão de, uma pessoa que cozinha, ela tem que ser cuidadosa. Ela tem que ir lá pela qualidade do alimento que ela tá fazendo, ela tem que ser atenciosa com o que ela tá fazendo. Então, tipo, eu acho que a pessoa que cozinha, pra mim, é, tipo, uma puta qualidade, desde que isso seja, tipo, true, assim, que não seja, eu não sei como falar isso. Pouser. É, que não seja pouseragem, entendeu? Porque, eu não sei se, pra mim, como ela foi, esse contexto de cozinhar foi inserido numa questão muito familiar, tem muito a ver, pra mim, com valores, entendeu? E aí, já, pra mim, é uma coisa que ficou muito, muito, muito forte pra mim, assim. Cozinha, pra mim, é uma coisa que tem muitos significados bons, assim, muita coisa boa. Assim, eu não vou discordar. Tu tá advogado diabo hoje, né, Fernanda? Não, é porque, como eu disse, né, eu não cozinho e eu agradeço muito quem cozinha. Então, sempre me convidem, vocês são muito legais, vocês são muito especiais. Eu prometo que vou elogiar pra todo mundo, entendeu? E eu admiro muito quem tem paciência, porque cozinhar, realmente, você tem que querer fazer isso, né? Você para um momento, umas horinhas aí da sua vida pra construir uma coisa. E eu admiro muito, pena que eu não tenho paciência pra isso, porque é bem legal, eu seria uma pessoa feliz se eu soubesse cozinhar. Mas, é, eu acho que quem cozinha e que é poser, desde que me convide, tá tudo bem. Cara, assim, eu vou falar, eu vou falar por mim, né? Eu me identifiquei muito com o que tu falou, Emerson, que, assim, eu cheguei a um ponto, assim, que eu comecei a cozinhar por necessidade, mas pra fazer uns pratos melhores, eu tive essa questão de, pô, eu quero um diferencial pra mim, entendeu? Eu quero melhorar como pessoa, e aí eu comecei a fazer uns pratos melhores e tudo mais, e eu, logo quando eu comecei a cozinhar, eu li uma frase que era, assim, cozinhar é uma maneira de amar as pessoas, entendeu? Então, assim, você não cozinhar, eu não cozinho pra mim. Quando eu faço pra mim, eu faço uma comidinha besta, uma coisinha simples, um pão com alguma coisa, mas eu gosto quando eu vou cozinhar pra minha família, pros meus pais, ou pra amigos, ou pra namorada, eu me empenho mais, entendeu? Quando é pros outros. E, assim, eu sou muito frustrado porque eu não sei desenhar, eu já ouviu falando isso. E aí, eu tenho uma necessidade de externalizar a minha criatividade, e eu só consigo com comida. E aí, é na comida que eu consigo botar um tempero diferente, eu consigo fazer com uma técnica diferente, ou eu criar uma maneira diferente de misturar o simples, né? Uma coisa que eu faço muito é pegar o simples, aquela coisa do dia a dia, e fazer de uma maneira diferente, pra ficar mais atrativo, entendeu? Basicamente é isso. E aí, muito antes de ter essa questão, esse boom de Masterchef, de reality shows, de coisas de culinária, todo mundo falando de culinária, antes de ter esse boom da gastronomia aqui no Brasil, eu já colocava fotos, já postava fotos, já fazia essas coisas, e o que eu posso te dizer, assim, surgiu esse boom, muitas pessoas começaram a falar, muitas pessoas começaram a se interessar, mas não é todo mundo, não aumentou o número de pessoas que cozinham além do básico, entendeu? Verdade. O que tem muito é, assim, algumas pessoas se interessaram, mas pra virar chefe. Os custos de gastronomia aumentaram muito a demanda, a procura, né, por esse tipo de custo, pra pessoa se tornar chefe e tudo mais. Mas, assim, por exemplo, no meu caso, de fazer pratos diferentes, assim, fazer uma coisa um pouquinho melhor, eu não conheço do meu, da minha gama de amigos e contatos, pessoas que tenham, tantas pessoas que tenham se tornado assim, né? Na verdade, elas gostam de ter alguém assim por perto, entendeu? Elas não querem cozinhar, elas querem ter um amigo que cozinha, entendeu? A Fernanda. Eu, eu, eu. A Fernanda. Complementando rapidinho o que o Mário disse, ele disse que, ah, pega o basicão e dá um toque especial, alguma coisa nova que deixa ficar um pouquinho diferente. E o pouco que eu sei, é, por exemplo, eu tô fazendo, sei lá, uma macarronada, e aí tem vários ingredientes na geladeira que eu não sei em que momento eu vou usar. Aí me dá aquela ideia, ah, pô, vou misturar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso. Aí eu saio usando tudo, assim, não fica bom todas as vezes. Na verdade, a maioria das vezes não fica bom, eu me arrependo, mas é uma vontade que dá, sabe? Mas quando você encontra, né, você solta um, eureka, it's alive. Eu não vou mentir, eu nunca encontrei. Ah, tá. Mas eu fico testando, vai. Eu vou complementar duas coisas. Uma coisa é que, que é questão do tempo, e realmente é verdade, assim, eu particularmente só gosto de cozinhar quando eu sei se eu vou comer aqui com a minha mãe, quando eu sei que eu vou comer, sei lá, com outra pessoa aqui em casa. Eu não, quando eu realmente tô sozinho em casa, eu não tenho saco de passar, sei lá, duas horas cozinhando, porque eu sei que eu vou comer em dez minutos. Mais uma, eu também, sou desse jeito. Entendeu? Então, realmente, quando eu tô sozinho em casa, cara, eu me viro, assim, eu faço realmente um mistozinho, e se for fazer uma coisa diferente, eu ponho uma coisa diferente no misto, eu tento fazer uma gambiarra lá. De vez em quando sai uma coisa boa, mas é uma coisa só minha, assim, eu não conto pra ninguém, porque senão a pessoa vai dizer que, nossa, que nojo que você acabou de fazer. Eu sei, mas eu consegui me alimentar. E eu sorri no final, entendeu? Mas vejam bem. Ah, vai. Mas vejam bem. Isso vem da época de Jesus Cristo. Presta atenção. Vocês têm que entender que existem dois aspectos básicos, quanto o que nós estamos conversando aqui. Um, é o caráter utilitário do ato de se fazer comida. Dois, fazer comida também é ciência, e é um tipo de ciência artística. Entendeu? Nossa, que profunda. Vocês têm que entender isso. Então, existem dois tipos de coisa aqui. E a gente come pra se alimentar, certo? E existe a ciência por trás do fazer a comida. E é assim, quem lida com arte, expõe as suas ideias e transparece a sua criatividade. E eu acho assim, eu lido com música. É legal tocar pra mim mesmo? Sim, mas eu também quero mostrar pros outros. O que que eu ando fazendo, né? Comer um violão, comer um alaúde, enfim. Do mesmo jeito que eu estudo um pouco a ciência da culinária, é interessante do que eu estudo, eu mostro pros outros. Porque no fim das contas, culinária também, apesar de ser ciência, é arte. No fundo, existe uma ideia, então, exibisonista, no que se faz de arte. Assim, todo mundo que lida com arte gosta de mostrar o que faz. Agora, o que existe por trás disso, né? O sentimento que existe por trás disso aí é diverso. Podem existir tantas coisas boas quanto coisas ruins, né? De repente, a coisa pode caminhar por aí. A Fernanda, por exemplo, se cozinhasse, seria a coisa ruim, né, Fernanda? Não é isso? É, de repente ela ia externar algum tipo de ódio, né? Algum tipo de ódio que ela tem de estar pilotando fogão na comida. Tem uma coisa interessante que a gente tem que colocar em cima disso. Pode ser besteira que a gente fale, ou que eu fale, ou sei lá. Mas todas as vezes que eu vou pro fogão fazer alguma coisa chateado, ou estressado, ou aperreado, a comida nunca sai boa, cara. É verdade, isso é uma verdade. E olha que você faz lá a pitada, aquela mesma pitada, o tempo, você coloca lá o tempo. Mas eu não sei o que que diabo é que é, que acontece alguma coisa que a comida, depois que eu provo, eu digo assim, isso aqui não tá bom, já fiz bom. Tu sabe, Antônio, tu sabe o que tá faltando, Antônio. Daí! Todo mundo aqui sabe o que tá faltando. A explicação da minha vida. O amor. A explicação da minha vida. Falta o amor. Se te falta amor, porra atrás disso. Você vai ser uma melhor cozinheira. Aí, Fernanda, falta amor. A Fernanda vai pra cozinha e sai que nem aquela comida que a Elvira, vocês lembram do filme da Elvira? Sai um quiche de churra pra canela, assim. Um fantástico. Pra mim, a pior parte de cozinhar é lavar a louça depois. Só de pensar em lavar a louça já me dá uma preguiça monstruosa. Isso daí, mas isso daí não é, mas isso daí não tem a ver com a cozinha de maneira direta e indireta, né? Na verdade, são as faixas de guerra, né? É a motivação que tem um processo. É que nem o soldado que morre no front, né? Você falou com o meu coração, Fernanda, meu Deus. Lavar a louça eu acho aceitável se for pra lavar copo, talher. A partir do momento que tu vai começar a lavar uma panela que tá engordurada, é muito chato, cara. Não tem como. Tem que malar a fegra. Mas sabe que isso é coisa de brasileiro? Não lava. É, quem cozinha não lava a louça. Mas isso, isso se tu morar é de casal, né? Se tu tiver sozinho em casa, não adianta tu olhar pra ti mesmo no espelho e falar quem cozinha não lava a louça. Não adianta, né? Aí joga fora. Saber que esse lance que vocês estão falando sobre panela engordurada, isso é coisa de brasileiro, pra gente lavar a louça, tirar toda a gordura, deixar brilhando, deixar arear a panela e deixar ali a tramontina refletindo o nosso rosto. É coisa de brasileiro, cara. Vai aí na América do Norte, ali no Oriente, os caras limpam panela, jogam uma água, passam um pano, deixa lá com a gordura. Inclusive é recomendado até não tirar a gordura daquelas panelas. O que os chineses eles fazem lá, aquelas comidas lá, os caras lá, os orientais, o Nakamura eles sabem disso, os caras só fazem, eles temperam a panela e depois disso aí só fazem uma limpeza básica, não tira o óleo da panela, esse lance aí. Já até estava vendo um vídeo de coisas que eu odeio nos Estados Unidos, um brasileiro colocando lá, aquelas mulheres lá que vão pra lá de... Olha o vídeo que ele fez! Aí a mulher estava lá falando justamente que ela odiava ver que os americanos, eles depois que terminavam de cozinhar, eles só faziam jogar uma água em cima da panela, tirar um pouco a gordura e guardavam. Não, não, peraí, calma. Vamos lá. Cara, é assim, é cultura, né? Se você for lá no monte, no monte, no interior da China, provavelmente isso deve ser um costume. Agora, em restaurante, não quer dizer que todo restaurante vai ser assim. Culturalmente, o brasileiro, na verdade, o latino, ele tem essa cultura de fazer uma limpeza mais... Uma limpeza a fundo, né? Deixar tudo brilhando, tudo trabutina, como diria o Antônio, entendeu? Mas não é só na Ásia, não, pô, deixa a Ásia em paz, pô, todo mundo, Europa, Estados Unidos... O exemplo que eu vi foi justamente o Vida Muella falando mal da limpeza aos americanos da cozinha. Estados Unidos, eles pegam lá a pia, eles enchem a pia de água com sabão, eles molham o prato e passam um pano, tipo, limpando o que der pra limpar e já era, mano, entendeu? E se não, colocam também na secadora, né? Isso é um grande mistério pra mim, isso pra mim é um grande mistério, ou seja, eu já tive máquina de lavar louça em casa. E aí, e aí, e aí? Eu quero saber, eu quero saber, eu sempre tive curiosidade. O tempo que leva pra te condicionar a louça, é tipo assim, mas eu lavar a louça, entendeu? Não, o tempo que leva pra te condicionar a louça no momento adequado é o meu de lavar a louça, então não tem porquê, né? A gente sabe que eles metam a louça toda suja, cheia de ré de comida, mas não é o ideal, tu tem que tirar, tem que fazer uma pré-lavagem pra poder depois a máquina lavar. Então agora vai um segredo que eu vou contar pra vocês, quando eu faço o almoço, eu como ele no almoço, no lanche e na janta. É, isso é uma técnica, né? Eu não cozinho mais o dia inteiro, cara. Tipo, eu como a mesma coisa. É porque eu já cozinho de uma vez só, então realmente essa máquina ia servir pra mim, porque eu não vou usar de novo as panelas até o outro dia, entendeu? Então também, acho que pra ti talvez sim, né? Exato. Pra mim, na verdade, aquele estilo como uma mulher tava reclamando nos Estados Unidos, pra mim é perfeito, passava uma água mesmo, e pra mim tudo bem, né? Mas eu acho que minha mãe ia ter um olho de águia, assim, ela ia ver. Vamos entrar então nas peripécias que fizemos na cozinha, né? Positiva ou pegativa? É, vamos começar com as positivas, né? Vamos fazer as, tipo, nossa, eu botei tal ingrediente, rolou tal coisa e saiu belíssimo. Quem tem história que aconteceu isso? Cara, de sucesso tu tá falando? De sucesso, assim, tu inventou uma parada e deu certo. Cara, quase sempre, assim, quase sempre que eu cozinho... Quase sempre dá certo? Nossa, acabou o podcast, tchau, gente. Boa noite. Não, peraí, vamos lá, vamos lá. Não, nos últimos anos, quase sempre que eu testo uma coisa, eu costumo me surpreender, nos últimos anos, tipo, de quatro anos pra cá, entendeu? Mas, tipo, eu cozinho desde os 13, pô. Então, assim, são 17, 18 anos cozinhando. Então, eu já errei coisa pra cacete, mas pra fazer uma mistura, assim, dar certo é bem comum, entendeu? Tipo, no começo, dava pra fazer uma mistura, assim, louca, que deu uma coisa certa. Tipo, é quase sempre, assim, que eu vou misturando, tipo, eu vou fazer... Eu misturo muito tempero oriental em comida ocidental, entendeu? E costuma dar muito certo. Tipo, óleo de gergelim, tu colocar no bife e essas coisas, tipo... Mas isso é muito bom, putz, isso é muito bom. É, é muito bom mesmo. Óleo de gergelim, eu tenho aqui, guardado. Conta aí a história do óleo de gergelim. É, surgiu na China. Eu não sei, cara. Origem certa. É chinesa. Você já chegou a flambar uma comida? Cara, eu, sinceramente, eu acho muito superestimado, cara. É, flambar e fazer aquela... usar maçarico. Essas comidas que o cara maçarica, eu acho que um gosto de queimado, fodido. Não, não, é, maçarico é, mas flambar eu achei bonito. Foi bonito. Ah, não, flambar é um efeito bonito que tu tira um pouco do álcool, do rum ou do conhaque ou da bebida alcoólica que tu usa na comida, né? Tu usa aquilo pra tirar o teu alcoólico, né? Porque com o contato com o fogo, ele some. Eu morro de medo de botar fogo na casa. É, rola um medinho. Isso, isso pra mim é outro nível, assim. Eu ainda não cheguei lá, não. Ah, é? Certa vez mesmo, isso faz alguns anos, tá? Eu realmente não sabia nada de cozinha, nada de cozinha mesmo. O pessoal vai jogar Poké aqui em casa. Três da manhã já, meu irmão olha pra mim e fala assim, Emerson, faz os nuggets pra gente. Beleza, vamos lá fazer os nuggets. Peguei os nuggets, botei óleo, né, na panela, esquentei o óleo, joguei os nuggets, né, espirrou aquilo e tal, não sei o que. Mas ok, saiu os nuggets bonitinhos. Levei lá pro meu irmão, todos comendo os felizes. E aí ele falou assim, faz mais. Aí eu, beleza. Eu volto, o óleo tá quente ainda, eu acendo de novo o fogão, o óleo continua quente. Eu tiro o nugget da geladeira e penso o seguinte, eu sei que água e óleo não se dão muito bem, né? Então, se eu jogar, ele vai espirrar em mim. Então eu tive uma ideia, tem mais ou menos uns três metros da geladeira pra panela, tá? Eu olhei assim e pensei, vou jogar aqui da geladeira. E aí... Caraca! E aí, pensei, eu falei, vou jogar longe, porque aí não vai espirrar em mim. Se espirrar, né, não vai me alcançar em três metros de distância. Então eu pego o nugget congelado, vou e lanço em direção à panela. E eu sempre fui muito bem acertar lixo à distância, né, essas coisas. E eu acertei. Só que no momento que eu acertei, subiu uma labareda de fogo. Parecia, sei lá, Hiroshima Nagasaki, sacou? Aquele cogumelo. Mas tem que obter a minha origem. Mano, qual o problema de vocês? Depois tu vai dizer que sou eu, hein? Tu vai ficar amarrado. Cara... É verdade. Eu já sei que chegou... Todo mundo que tava jogando poker na sala veio correndo ver o que aconteceu, porque eles falaram que só viu um clarão assim, sabe? Tipo, eles tavam jogando aí... E aí, cara, foi muito quente, cara. Quase queimou meu rosto. Eu tava, tipo, quase três metros de distância. Foi realmente... Foi um fogo muito alto. A minha pior história dessas... Na verdade, foi uma coisa bem nerdzinha, mas ao mesmo tempo é bem dislexa, como algo da Larissa tem que ser. Eu morava na República, e aí a gente dividia a cozinha, obviamente. Tinha duas geladeiras lá e dois fogõezinhos. E aí a gente separava as geladeiras. Eu fui lá, encontrava as coisas nas geladeiras. Mas, ah, acabou o hambúrguer, que era a única coisa que eu tava comendo na época. E aí eu fui pedir um hambúrguer emprestado. Peguei um hambúrguerzinho emprestado. E aí essa amiga me falou, cuida, porque esse era meu último também. Eu, não, beleza, vou comer aqui. Amanhã, de manhã, vou no mercado e eu trago o teu. Eu trago de volta na carta que a gente te devolva. Ela, beleza. Calcura a alimentação dessa casa, hein? Cuida, que esse é meu último. Não, amanhã eu trago mais. Então, beleza. Aí eu liguei, né, coloquei e tampei a frigideira, pra não jogar óleo pra tudo quanto é lado. E aí eu falei, vou lá rapidinho atualizar meu jogo. É o tempo de eu ir e voltar, eu viro. Aí eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu passei, tipo, uma hora na frente do computador. E aí... Nossa! Puta! Abriu a porta do meu... Eu fechei a porta do meu quarto. Aí a gente falou, abriu, entrou uma cotida de fumaça. Aí... Marisa, você tá tentando matar a gente! Aí eu... O que aconteceu? Aí ela vem ver a cozinha, cara! Aí eu, cara... Sério, a casa tinha uma camada escura, porque tem que chover dentro da casa. E aí... A gente, tipo... Tava a frigideira, a tampa tava queimada. Eu não sei, não sabia nem como tampa queimava, velho. Tava tudo preto. E aí eu abri e tinha um pedaço de brita lá dentro. Não era mais hambúrguer. E aí... O bocal da luz da cozinha era de plástico. Tava pingando, porque tava derretendo. Ah, é. Meu Deus! Isso fazia, tipo, 15 dias que eu tinha ido morar lá. A gente pode ter algo parecido comigo. Eu cheguei em casa, fui esquentar uma água na chaleira pra fazer um miojo. E aí eu peguei e deixei eu esperar a cor da chaleira apitar. Começar a fazer barulho, eu vou desligar a água. Aí me deitei na cama, coloquei no YouTube. Cochilei quando eu fui ver. A chaleira preta, tudo preto. Fumaça preta, tudo preto entrando no quarto. Tudo mundo vai estar cozinha. A chaleira que era amarela, vai estar preta. Entendeu? Mó fedor, já não era fechada. E o pior que eu acordei, com o cheiro da fumaça. Porque se eu não tivesse um sono pesado, eu acho que eu ia morrer. Bicho, morreu por causa da chaleira. Porque o aluno pegou fogo e ia pegar fogo tudo aqui. Cara, dá pra ler, cara. É sério? Eu sei, eu sei. Uns 45 minutos de alhecer aí. Eu compartilho o terror e a tristeza com a Larissa. Eu lembro de uma vez, meu irmão só soube fazer uma coisa na vida. Eu acho que espero que hoje em dia, casado, ele saiba fazer mais. Mas ele só sabia cozinhar salsicha. E era uma época que meu irmão tinha passado num concurso público. Só que ele ficou em 13º. É obrigatório chamar ele, mas não chamaram ainda, né? Então ele ficou principalmente em casa, jogando WoW o dia inteiro. É isso que ele fazia. Coisa boa. E aí ele tava aqui em casa, não sei o quê. E aí à noite, eu na época tinha uma raid no meu quarto, né? Então fui dormir na raid. E o meu irmão foi, deixou o salsicha lá e eu falei assim, não vai esquecer isso. Ele falou, não, de boa. Aí ele foi pro quarto. Ele foi pro computador jogar o WoW. Botou o fone e foi lá fazer uma raid. Sei lá o que foi fazer. E aí, beleza. Passa um tempo, eu acordo. A cena que eu vejo é o seguinte. Tudo branco. Tudo branco. Aí eu falei, morri. Morri e trouxe a minha rede junto, né? Que legal. Aí eu fui andando assim, tudo branco, assim, tudo branco. Eu falei, é isso. É o céu, né? É, que bonito e tal, não sei o quê. Mas eu não... Tem uma coisa estranha no céu. Um cheiro de salsicha. E tipo, putz, salsicha queimada, né? Aí eu comecei a perceber que eu tava no meu quarto. Mas eu te juro, era um nível de fumaça, assim, tipo, tudo nubrado, assim. E aí eu vou andando, vou andando, e aí eu vou percebendo que tem uma origem essa fumaça. Quando eu chego na cozinha, cara. Sério, parecia aqueles experimentos científicos, cara. Que saia que era fumaça. Tipo, tava saindo muita coisa daquela panela. Tava saindo almas penadas, energia negativa. Era muito... Era um portal, cara. Cara, eu desliguei. Se eu desliguei, abri toda a janela de casa, não sei o quê. E eu, caraca, tipo, olhei a salsicha, cara. Tava, tipo, uma coisa negra, assim. A panela não serviu mais pra nada. A panela tava irreconhecível. Aí eu vou, e tipo, putz, meu irmão, né? Chegou a negra e tá lá. Aí, aê, matei o chefão. Meu Deus do céu. Eu não consigo me desligar. Minha cabeça não para de pensar. Toda hora eu tô imaginando coisas e lembrando de coisas que eu tenho que fazer. E aí eu levo isso pra cozinha. Então, históricos de deixar as coisas lá e esquecer e lembrar uma hora depois, isso aí é muito mais do que natural pra mim. Já queimei até ovo cozido. Eu já perdi, assim, né? Mas a história, tipo, uma das histórias mais estúpidas minhas na cozinha foi quando eu quis esquentar o café no micro-ondas. Eu achei que seria natural deixar ele lá três minutos. Aí é pra acabar, né? Cara, explodiu a parada dentro do micro-ondas. A cozinha ficou só café. E isso ainda morava com a minha mãe, né? Ela brigou tanto comigo. Caramba. Foi o último dia até, né? Depois disso, ela nunca mais falou comigo. Que triste. Eu quase tive um restaurante. Eu ia montar um restaurante lá em Macapá. Porque eu tinha uma namorada, que ela morava em Brasília, e foi pra Macapá. E eu ia muito pra lá. E o pai dela, ele era uma pessoa muito articulada. E ele tava querendo fazer com que eu tivesse o meu restaurante lá. Beleza. E aí, eu cheguei lá na primeira vez. Vou fazer um prato meio que teste, pra ver se o pessoal aprova. E aí, eu criei um prato com frutos do mar e tal. Uma coisa bem inédita, assim. Aí, todo mundo adorou. Foi uma coisa inédita. Beleza. E aí, ele chegou e falou, olha, seguinte. Eu conheço uns caras que podem te ajudar a financiar. E depois, tu vai pagando a eles, entendeu? Tipo, eles iam financiar tudo. E lá, em Macapá, eles têm umas docas. E tem um restaurante todo fechado num vidro. Ele é 360 graus de vidro. E ele não tem nada de concreto. É só vidro e teto. E é muito bonito o restaurante e tal. E muito caro. E aí, o dono era um político de lá. E ele ia ceder pra mim o restaurante. E quando eu começasse a engrenar, começasse a ganhar dinheiro, eu ia começar a pagá-lo. Ok. E aí, ele marcou um jantar pra chamar toda essa política. Caiada toda de lá. Veio ex-governador. Veio, tipo, o irmão do prefeito. Veio umas pessoas, assim, bem influentes na cidade. E eu iria... Alterite de Macapá. É, eu iria cozinhar pra eles. Alterite política, enfim. Eu ia cozinhar pra essa galera. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia fazer um roast beef. Que o roast beef nada é você cozinhar um filé em baixa temperatura. Slow cook. E ele ia ficar bem macio e tudo mais. Só que aí, eu tava muito nervoso. Porque, assim, era muita gente que eu ia cozinhar. Eu ia cozinhar pra mais de 20 pessoas. E aí, eu... Beleza. Aí, compraram, tipo, o melhor filé. E tal. Aquela coisa. Caro pra cacete. E não sei o quê. E aí, temperei o filé com pimenta do reino. E aí, eu fui botando pimenta do reino. Aí, botava pra assar. Experimentava um pouquinho. Eu falei, não. Tem pouca pimenta. Aí, eu botando mais pimenta do reino. Resumindo. Ficou tão apimentado. Que ficou intragável. Ninguém conseguiu comer. Foi uma vez. E aí, não rolou o restaurante. E o pai dela ficou mal falado e tal. E foi uma... Caraca. E depois, vocês continuaram o namoro? A gente continuou, assim, por algum tempo. Né? Mas aí, digamos. Pô, o namoro, tu não conseguiu apimentar. E depois, depois, no prato. Não tem nenhuma história linda sobre fracassos. Mas, já salguei demais comida. Já caiu pimenta demais na comida. Já queimou cebola. Já cozinhou demais os brócolis. Aconteceu tudo, tudo é coisa. Eu tô olhando, inclusive, aqui pra cozinha. E aí, em cima do meu fogão, tem um pano de prato que tá todo queimado dessa semana aí. E aí, eu tenho coberto de maneira inadvertida comida com pano de prato. Tava aceso o fogo. E quando eu percebi, tá começando a queimar tudo. E aí, eu peguei, tirei, balancei assim pra acabar o fogo. E, inocentemente, deixei em cima do fogão. E aí, continuou queimando, cara. E aí, eu tive que jogar ele dentro de um balde d'água pra apagar o fogo. Mas, já, metade dele já tá queimado. Normalmente, quando eu vou cozinhar, eu uso aquelas luvas, né? Aquelas luvas de cozinheiro, assim, parece de... Quem vai fazer doce. Isso pra gente cozinhar qualquer coisa, eu uso. Eu uso, porque eu acho legal mesmo. É, eu uso o avental e tudo, até. Ah, eu falo aquelas luvas, porque também as coisas quentes, né? Não pra cortar comida, etc. Não, não, é, pra coisa quente. Aí, eu fui pegar a panela uma vez, e eu fui pegar com a luva, só que o fogo tava ligado ainda. Eu não desliguei o fogo. Quando eu fui pegar a panela, com as duas luvas, né? De uma do outro da panela. Essas luvas têm aquele pequeno extensão, que é pra tu guardar a luva pendurada, sacou? Sim, sim. E aí, essa parte foi pra baixo da panela, onde tava o fogo. E aí, eu tirei a panela, botei na mesa. Quando eu olho pra minha luva, tá só uma velazinha, né? De fogo, assim, pequenininha. Aí, eu, como primeira reação, eu vou e balanço minha mão, né? Ai, 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 né? Balanço rapidinho, que... Quando eu mexo, vai tipo uma fagulha pra toalha de mesa, assim. Aí, eu, ai, meu Deus. Aí, tipo, a toalha de mesa começa a pegar fogo. Aí, eu, ai, Jesus. Aí, eu, tipo, eu vou, pego um copo d'água, encho de água, vou e jogo, assim, na toalha de mesa. Mas parece que o fogo desvia, assim, sabe? Tipo, whatever. Ah, seu merda. Aí, eu, caramba. Aí, eu vou, arranco toda a toalha de mesa e jogo na pia, assim. E ligo a água, né? Aí, eu falei, ah, beleza, resolveu. Só que, aí, eu esqueço que a minha luva tá pegando fogo ainda, sacou? Tá com uma velhinha ainda. Tá um pouco maior. Aí, o bom pega a luva. Agora, a velha virou manche. Virou manche. Eu sou, tipo, o aquele cara do Fullmetal Alchemist, sacou? Só que, só que descobrindo os poderes. Aí, eu, tipo, pego a luva, jogo, erro a pia, a luva cai em outro lugar. Cara, eu só sei que fogo é uma coisa muito bizarra. Tipo, ele quer ser livre, né? Tipo, ele quer viver. Ele não quer morrer nunca, cara. Ele quer queimar. Ele quer queimar, cara. A chama não pode ser apagada. O pessoal fica preocupado aí com a chama das Olimpíadas. Essa merda não vai se apagar. Porque não é fácil apagar. Não é fácil apagar. Falando em fogo. Quando eu vim me mudar, eu tinha juntado uma grana pra comprar os móveis de casa e tal. Mas eu botei na minha cabeça que eu não precisaria de um fogão. E assim foi. Eu não comprei o fogão. Porque eu não ia usar o fogão. E todo mundo achou isso sempre muito estranho, né? E eu lembro que a primeira vez que a minha mãe veio aqui em casa, ela foi na cozinha e ela, cadê o fogão? Tipo, mas vocês precisavam ver a cara de... Indignação da minha mãe. Cadê o fogão, Fernanda? E aí, no dia seguinte, ela foi e me deu um fogão. Mas, tipo, eu não ia comprar um. Mário, por favor, conte a sua história de como é que tu fermei hoje na cafeteira. Cara, eu fui morar em Goiânia e fui, assim, na tora. Eu fui com a cara e a coragem. Eu tinha uma amiga só que ela me arrumou um kitnet. E no kitnet não tinha nada, cara. Nada, nada, nada. Só quatro paredes. E aí, a primeira coisa que eu comprei, não tinha muita grana, eu comprei um ferro de passar e comprei uma cafeteira elétrica. Beleza, até aí tudo bem. E aí, pô, o que eu vou fazer? Eu falei, ah, vou fazer miojo. Aí eu, bom, a cafeteira elétrica, ela sai água quente, eu coloco o miojo meio quebrado na vasilha e vamos ver no que que dá, né? E, cara, foi o pior miojo da minha vida. Porque a água, ela não chega em ponto de ebulição. Então, até a água amolecer o teu macarrão, o macarrão já sugou a água. Putz. Porque o macarrão de miojo, se vocês não sabem, se vocês fizerem o miojo e esquecerem, ele vai sugando a água. Ele suga. Então, ele ficou aquela coisa, é... Ele ficou aquela coisa aguada. Ele ficou gordinho, é, nojento. É, nojento, aguado, sem gosto. Foi horrível, cara. Não recomendo. Se você quiser tentar, ouvinte do podcast, não faça isso. Por favor. Faz muito tempo que eu não come miojo, tá? Porque eu cortei totalmente da minha alimentação, porque ele tem 1.500 de Mg de sódio. Então, eu cortei. Mas a questão é a seguinte, toda vez que eu fazer miojo, eu nunca fiz em 3 minutos. Eu sempre botei mais tempo, porque em 3 minutos, pra mim, ele tá horrível ainda. Aí, eu quero saber, tipo, alguém faz em 3 minutos aqui? Tipo, realmente, 3 minutos, miojo e come depois? Cara, eu vou no filme. Eu tenho uma técnica pra fazer miojo que é... Particularmente, meu miojo sai muito bom. Então, não tem alguma coisa que prestasse, eu tinha que saber. Compartilhe. É, compartilhe. Compartilhe a técnica, por favor, pros ouvintes. É, você tem que colocar bem pouquinha água. Não pode botar muito. Uma pitada de água. É isso. E joga o miojo lá. Assim, vai dar um pouquinho de trabalho, porque tem pouca água. Então, você vai ter que ficar virando até ele se soltar e ficar todo coberto. Mas a técnica é botar pouca água. E aí, quando você tá botando, você vai deixando a água evaporar. Na embalagem diz pra você botar o sachêzinho do miojo depois que você desliga o fogo. Mas você não bota... Você quebra as regras. Você bota enquanto ainda está no fogo. Olha aí, quando tá ventando. E daí, você mistura. Cada vez mais a água vai sumir. Você vai meio que fritar no finalzinho o miojo. E se você quiser, ainda pode jogar um queijo prato. Não pode ser mussarela, porque mussarela não se desfaz. Mas você joga um queijo prato lá, que é aquele mais amarelo. E aí, vai ficar tipo um molho de queijo no seu miojo. É muito maravilhoso. Caramba. Nossa, isso parece gostoso mesmo. Isso que ela tá falando aí, eu faço aqui de outro jeito. Eu coloco só um pouquinho de água e deixo cozinhar dois minutos o miojo. Depois, eu tiro o miojo e coloco ele pra fritar na frigideira com um pouco de manteiga. E alho picado. E aí, eu jogo o queijo em cima e dá uma derretida e como. Mas sabe qual é o erro? Sabe qual é o erro disso? Você vai sujar uma panela e uma frigideira, entendeu? No meu caso, você só suja uma panela. Ela é econômica, é econômica. Mas veja bem, o que você tá fazendo aí é a típica gambiarra dos brasileiros, né? Como um mante figurinho tem que ser feito assim. Nessa receita da Fernanda, eu faço algo muito parecido. Que depois que ele frita, eu gosto de uma cremosidadezinha. O que eu faço? Eu coloco requeijão. É, funciona. Aí ele fica um queijinho ali, uns dois queijos ali, uma coisa mais cremosinha e tal. Fica bom também. Olha só. Faz tipo um molho branco, então, mais ou menos? É, exatamente. Olha só. Olha que interessante. Olha só. Isso aí não vem dos vikings, Antônio. Isso aí veio do Japão. É, e miojo é tipo bombril da culinária, entendeu? Você pode fazer várias coisas com ele que você não vai passar fome. Você só vai ter um ataque cardíaco mais tarde, mas tranquilo. Você só vai morrer de câncer, mas até lá. E falando nisso, eu tenho um tio que ele ficou louco por causa de miojo. Nossa, as tuas histórias são muito boas, por favor. Não, mas é sério. A manchete é melhor que a história, às vezes, até. Vai. O lado lá, da japonesada que mora lá no Japão, tem um tio meu lá que ele só comia miojo. Todas as refeições eram o ramen, né? Que eles chamam de ramen. Que é o miojo, o miojo. É ramen ou ramen? Ramen. Então, a palavra é ramen. Só que o japonês, ele não sabe pronunciar o L. Ele pronuncia o R no lugar do L. Por isso que ele fala ramen, ramen, né? E aí, ele só comia ramen todo dia, todo dia, todo dia. E depois de uns 20 anos, ele ficou louco. Meu Deus, mas qual que é a explicação? É o miojo. Então, atribuíram ao miojo, porque não tinha nada de diferente. Tipo, nada, nenhuma atividade dele era fora do comum, além de só comer miojo. Caraca. Entendeu? Meu Deus. Mas ele ficou, tipo, o louco do miojo? Tipo, ele ficou pela ruas comendo miojo das pessoas e tudo mais, ou não? Cara, ele já faz muito tempo. Tipo, era nos anos 80 que ele já ficou meio maluco. Aí, tipo, foi prospício, essas coisas, entendeu? Nossa. Foi uma coisa meio assim, de internação, entendeu? Caraca. É. É aquele saquinho do miojo. Eu sabia que aquilo fazia mal. É, 20 anos. A gente pode fazer, se quiser fazer esse teste, Antônio. Eu acho que o Antônio, da meia volta, ele fica de boa, assim, sabe? Falta o Antônio. É capaz do que hoje fica louco, né? Não, não, é. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Já que somos de um blog nerd, não tem como não perguntar isso. Das comidas da ficção, o que mais vocês teriam vontade de comer, assim, daquelas coisas que a gente não encontra por aí no restaurante, só nos meios de filme, seriado, livro, o que vocês gostariam de comer? Boa pergunta. Muito boa pergunta de pensar. Cara, eu vou remeter à minha infância. E, assim, eu não sei, a primeira coisa que me veio à cabeça era quando eu assisti aquele Peter Pan com o Robin Williams. Putz. Aquele antigão. Aham. Que os meninos perdidos comiam aquele banquete. Eu era uma criança gordinha na mente, eu era magro, mas eu tinha a mente de gordo. E o meu sonho era comer aquela comida dos meninos perdidos. Que é quando o Hulk, ele ensina as crianças, fala assim, você tem que imaginar. E aí todos começam a imaginar comendo, né? Exatamente. E aí, do nada, realmente aparece a comida. É muito bom. Não, tinha umas comidas tradicionais, tinha umas comidas tradicionais, mas tinha umas coisas coloridas, tipo uns cremes coloridos e tal. Eu fiquei imaginando. E hoje, adulto, a gente imagina que é uma coisa cinematográfica, mas quando eu era criança, eu ficava imaginando, cara, que purê azul é esse? Entendeu? Tipo, o que que pode ser, sei lá, entendeu? Eu tive, já que você falou isso, agora eu lembrei de uma coisa. Eu adoraria estar, como eu já disse, que eu adoro doce, né? Adoro muito doce. Eu só acho que não há um dia que eu não fico sem comer um doce. É, eu adoro ir na fábrica chocolate, naquele rio, naquele rio, que eu não entendo como ninguém caiu ali sem querer, eu tô fazendo sem querer com aspas nos dedos. Porque, cara, eu ia cair ali de boa, muito de boa. E eu não sei se tem algum filme também que exista isso, mas eu queria também cair num rio também de Coca-Cola. Obrigado. Rio de Coca-Cola? Pô, ia ser bom. Não é nada que não exista no nosso mundo. Mas sempre quando eles comem, eu tenho vontade de comer e eu tenho vontade de comer aquela específica, que é a pizza dos tartarugas ninja. Ah, nossa. É, é da Dominos. Ai, meu Deus. Mas eu já comi na Dominos, mas não é tão boa como... É da Dominos, é, eles comem na Dominos, se não falam na memória. É, é, é. Eu fui de Sérias pra Santarém e comi Dominos. Aqui em Manaus tinha, mas não durou muito. Eu não sei por que aqui as coisas em Manaus não duram. Dominos. Eu comi, onde era Splash, era Dominos na década de 90. Não sei se alguém... É verdade, é verdade. Ali era Splash ali no V8, era Dominos ali, entendeu? E agora não era. Dominos é que teve em Manaus um curto período de tempo. Pista da Dominos é tudo de bom. Pô, agora... E lá em Santarém tem Dominos, bicho. E aqui em Manaus não tem? Vê esse porra, negócio desse. Verdade. Conta comigo, não tem uma parte que... O filme, conta comigo, não tem uma parte que os meninos lá se reúnem e começam a contar histórias e eles me falam, o que será que é o pateta? Aham. E quem é o rato? Não sei mais quem é o pato e o pateta é o quê? Um dos meninos lá, ele conta uma história de um garoto que era gordinho, todo mundo... Ele sofria bullying na escola com bola de sebo. Aquelas tortas que o bola de sebo comeu milhares para vomitar em todo mundo e provocar homogia de fome. Eu sempre achei aquelas tortas apetitosas, sabe? O quê? Esse filme. Eu vi aquele filme, aquele filme com, sei lá, uns 8 anos, mas é que eu... Essa torta que os americanos fazem, que eles colocam uma massa em cima e embaixo, eu acho que é tipo como se fosse o recheio mole, sempre tive vontade de comer. Eu acho que a primeira noção que eu tenho da existência dessa torta foi no Stand By Me. Uhum. Ótimo. No episódio do Bola de Sebo. Que é ótimo filme, por sinal, também. Porra, um dia desse eu reassisti, só alegria. Terminei as lágrimas. Puta merda. Tem o bolo de chocolate da Matilda, a primeira X-Men, né? Primeira X-Men, né? Ah, a primeira X-Men. É verdade. A Matilda. Aquele filme que só... Primeira. Muito chato, que só tem os últimos minutos legais. É. Sim, sim. Pô, é verdade. O bolo dela é muito gostoso. Não, tem muita coisa assim na ficção. Eu realmente não lembro agora um filme. Eu realmente não lembro um filme, mas eu lembro que eu sempre tive muita vontade. Aqui realmente no Brasil, eu não sei se tem, mas quando eu acho que desenho tem mais isso. Quando eles pegam aquela perna, assim, de... Tipo, aquela coxa de frango. Não, aquela coxa de frango, assim. Não sei o que é coxa de frango, eu acho que é. Sim! Sabe, grandão? É de peru, eu acho. De peru, eu não sei, cara. É de turkey. É de turkey. É, aquele gigante que, tipo, o cara some a cabeça da pessoa e só mostra ela puxando assim com os dentes. Nossa, aquilo deve ser muito bom. E se eu for comer, eu quero comer daquele jeito, assim. Tipo, animalesco, sabe? Sim, sim. Eu quero comer aquilo que nem um viking com um copo de dramel e deixar escorrer pela minha barba. Aí, é, javali, né? Tu pode comer javali, uma perna de javali. Nossa, eu queria, assim, eu não sei se eu teria tanta vontade assim, mas eu queria ver em cima de uma mesa aqueles javalis com maçãzinha na boca, assim. Sabe, que é a... Qual o nome da minha cat atira a flecha no Jogos Varazes? Que a Catness atira no primeiro episódio, no primeiro filme, aí na maçã, na boca do javali. Quer comer aquele javali, assim. Pô, que ia ser legal. Seria uma experiência bacana, sabe? Ou então, esses banquetes que tem, assim, tipo... Ah, no Game of Thrones, ah, o rei fulano vem visitar a gente, prepare a mesa. Aí, tipo, é muita coisa em cima da mesa, assim. Maravilha. Pô, eu queria comer uma coisa nesse nível, assim. Tipo, que tem fruta, tem... Tem bolo, bolo de limão lá da Stark, lá. Cara, tem coisa pra cara. Tem a receitação do livro, velho. Putz, esse cara... Então, não sei se tá... Interessante. Canole do... Canole do Poderoso Chefão também. É... Que delícia. Olha só, isso é cara. Bota a música aí, Emerson. É, DJ. Solta o som, DJ. É. Tem um canal no YouTube que ele só faz comidas dos filmes, né? Assim, de Poderoso Chefão. É, tem uma moça. É, acho que é até da... Acho que é do... É da... É uma dos canais do Tate's Made. Tate's Made. Isso, Tate's Made Brasil. Mas o Tate's Made Brasil tem vários canais, né? Tem um que é só responsável por fazer... Por fazer realmente comida, assim, de filme. Você falou do programa... Eu lembrei do programa dessa moça... Que o... O do Kung Fu Panda, ela ensinava a fazer aquele pãozinho... Que ele come. Não sei se vocês lembram. Eu lembro só da macabonada, sei lá. Não, no treinamento dele... Ah, a briga... No treinamento dele, no primeiro... A briga pelo pãozinho. É, pelo pãozinho. Que ele aprende a lutar. Esse pãozinho... Isso, que ele aprende a lutar com o Master Food... Tipo, comendo o pãozinho... Que é assim que ele fica... Ele aprende os caqueados, entendeu? E esse pãozinho... Ele tem em Manaus. Olha só, onde? É, sim. Aqui no... Sabe qual que é o Itiban? O supermercado tem aqui no Parque 10? Sei. No Parque 10... No Parque 10... Do lado do DB do Parque 10... Tem uma lojinha que é o Itiban... Que ele vende produtos orientais. Isso, onde tudo começou. E aí... Existe uma bandejinha com esses pãezinhos... O nome é Nikuman. Nikuman? Nikuman, isso. Se você pedir Nikuman de porco... Ele te entrega essa bandejinha... Você assa uns 15 minutinhos no forno... E aí, meu querido... Pode se saborear, que é muito bom. Muito, 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 muito bom. Olha só... Não sabia disso, ó. Não sabia não, cara. Eu fiquei com vontade de comer. Agora, deixa eu te dizer... Eu frequento esse trocinho aí... Que eles quando era vendinha... E eles não faziam... Mas só era a venda... Depois colocaram o restaurantezinho ali, né? E depois eles viraram o poder, né? Sim, os caras estão rindo com... E a coisa... Comida dá dinheiro, cara. É a coisa. Cara, comida... Comida japonesa... Ela dá dinheiro porque é uma coisa que você sabe que é caro... E você paga caro... E não é tão caro. Nossa, ahn? É. É, assim... Por exemplo... Você vai comer um chi salada. Você sabe que o chi salada é uma coisa barata. Você vai comer comida japonesa... Você sabe que é caro. Então você paga caro achando que você tá pagando um preço bacana e razoável... Você sabe... Mas não é tudo isso. Teoricamente é um custo-benefício que você tá meio que pagando. É, e... Só que o lucro deles é muito maior, entendeu? Hum, sim. É mesmo, né? Porque eles cobram caro... Porque eles sabem que você vai pagar o caro, entendeu? Cara, comida japonesa... É o custo brasileiro, entendeu? A gente tá fugindo um pouco do assunto porque comida vai ser outro podcast. Mas comida japonesa, assim... Quando é muito barato, eu já desconfio logo, assim... Cara, deve ser ruim isso. E normalmente é mesmo. Hum... Hum... Já me disseram que o segredo de qualquer comida pra ela ficar boa é colocar cebola. E eu, Fernanda Brandão, tenho um sério problema com cebola. Eu odeio, eu detesto cebola. Mas, assim... Eu odeio tanto cebola... Vou contar uma... Vou abrir um leque aqui, Emerson. Na minha infância, eu tava dormindo e o meu irmão colocou uma cebola na minha boca. Nossa, mas inteira, inteira? Não, cortadinha. Tipo uma rodelinha. Nossa. E eu fiquei tão revoltada, tão puta da vida... Que uns dias depois, eu peguei e joguei uma barata na boca dele. De tanto ódio. É a mesma coisa mesmo, né? Você disse pra mostrar o que tu sente quando tu comecebola? É isso? Por causa da crocrância? É, é... É um problema com textura. Eu não sei o gosto. E isso me revolta de uma maneira... Eu não consigo... Se tem na comida, eu tenho vontade de não comer. Assim, tem que ser bem picadinho pra mim. Uhum. E não importa o que eu faça. Que sem a cebola, não fica do jeito que a minha mãe faz, sabe? Não fica com gosto de comida. Fica sempre uma coisa bem artificial. E isso é um dos meus maiores traumas, sei lá. A cebola... Desculpa, gente. Não. A cebola, ela dá realmente um tempero muito gostoso à comida. Dependendo do que você tá fazendo. Então, mas assim... Um barro. É, tanto... Mas você pode retirar. Tipo, você pode, sei lá, fazer uma carne acebolada, sei lá. E você retira a cebola depois. Você não corta em pedaços tão pequenos? Que aí o gosto dela vai ser transmitido pra comida. E quando você for comer, você tira ela. Que aí não vai fazer falta pra você. É que nem gordura, né? Tipo, quem não gosta de gordura, faz com a gordura e depois tira. Exato. Tipo, cebola, a mesma coisa. A gordura dá o gosto, né? E tudo mais. Aí você não gosta, no final, você só faz retirar. Que aí você não come. Ou tu não gosta nem de ver a cebola? Eu não gosto muito de ver, não, ó. Eu não gosto nem de saber que ela... Assim, eu não gosto de saber nem que existe cebola. É sério. Tem algum ingrediente que vocês não gostam de mexer? A Fernanda já falou que é cebola, né? Machis quiabo, odeio. Como é que é o nome? Cara, quiabo. Já disse o meu. Machis quiabo. Eu não consigo comer isso daí. Não, não é comer. Tipo, é usar. Usar na cozinha, assim. Tipo, eu posso até comer... Foi ideia. Eu jamais usaria isso em qualquer lugar. Jamais comeria. Ninguém faz comer isso aí. Machis quiabo, pô. Já disse. Cara, quiabo é tão bom. Eu odeio, entendeu? Não curto. Eu sou muito, assim... Eu sou muito abrangente, cara. Eu gosto de quiabo. Eu gosto de, assim... Praticamente tudo. A única coisa que eu não como, assim... Além de animais exóticos, etc. A única coisa que o pessoal tem o costume de comer aqui e eu não como é tartaruga, cara. Poxa, mano. Tartaruga não é tão exótico. Mas eu já vi uma vez um programa nesse Discovery da Vida de Culinária, não sei o quê. Das 10 comidas mais esquisitas que o apresentador lá, o Rocha, ele ia relatar. O número um dele era esterco de leomarinho. Que bosta. Que bosta. Literalmente, né? Ele tinha uns esquimós lá. Esse cara come merda, bicho. Literalmente ele come merda. Ele tava lá com uns esquimós lá no iglu dos caras e tava lá o cocô lá do bicho. E aí eles passavam, assim, com tipo uma vasilha. E todas as vezes comiam como se fosse uma iguaria. E aí chegou lá, fez dele, ele olhou, né? Tipo, cheirou, fez uma careta. Mas enfim, né? Foi lá e comeu. Isso daí é algo que realmente... De todas as comidas que eles mostraram nesse programa, eu toparia. Mas isso daí não dá não, velho. Vocês são de fazer doce? Não. Não? Eu sei fazer só brigadeiro. Assim, não sou uma pessoa de doces. Ah, tá. Não gosto de doces. Você não gosta de doces. Então eu não... Talvez se eu gostasse, eu me inclinasse mais a produzir esse tipo de conteúdo na cozinha. Porque deve ser bem melhor de cozinhar. Não gosto de doces? Eu gosto. Mas assim, eu não vou morrer. Presta atenção nessa tua vida aí. Olha, tu frio. Não vou. Tu tá fazendo a tua vida aí. Não gostar de doces? Pelo amor de Deus. Olha. Não, ela vai continuar vivendo. Vai, 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 vai envelhecer e tal. Mas olha, presta atenção. Não, deixa eu explicar. Eu como. É, mas deixa eu explicar por quê. Olha, gostar de doce é algo esquisito. Tem um bolo na casa da minha mãe. Eu vou comer. Mas assim, eu não vou comer metade do bolo. Não vou levar pra casa. Eu tô na rua, aí tem uma torta que, pô, até parece boa. Eu vou lá e como, entendeu? Mas tem gente que quer comer doce todo dia. Eu não sou essa pessoa, só isso. Ah, tá. Eu sou essa pessoa. Ah, não. Então, assim. Então, é assim. Eu, por mim, comeria doce todos os dias. O problema do doce é que ele causa uns problemas de saúde aí, meu, esquisito, né? Na tua família é gente diabético. Tu pode ser um candidato ao longo dos anos. Então, graças a Deus. Ninguém na minha família é diabético. Amém. Jesus, obrigado por ser tão justo. Então, eu posso comer doce. E eu como doce todo dia. E uma das coisas que eu gosto de fazer na cozinha é doce. Porque, assim, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a chance de dar errado, eu acho, menor do que você cozinhar uma carne ou fazer alguma coisa diferente, né? Tu acha? Eu acho. Porque é menor, mas, ao mesmo tempo, você tem que acertar muito bem os ingredientes. Tipo, se são 150 gramas de açúcar, são 150 gramas de açúcar. Não tenta inventar com 140, 160. Tipo, qualquer coisinha fora ali do negócio. É. O tempo do forno tem que ser aquele, naquela temperatura. Tu errou alguma coisa, deu besteira. Eu, por exemplo, a última vez, fui inventar de fazer browning. Browning com cerveja ainda. Cerveja escura. É stout, né? E aí eu fiz tudo certo. Fiz a mistura, botei a cerveja. Ficou, nossa, lindo. Aí eu fui botar na forma. E aí eu meio que fiz muito, acabei fazendo muita quantidade. E a forma que eu tinha era pequena. Em vez de botar um pouquinho na forma e esquentar, porque browning tem que ser pequeno, né? Tem que ser fino. Eu acabei enchendo muito a forma. E aí foi passando o tempo no fogo. Eu botei o garfo pra ver se já tava, né? Ficando consistente, pelo menos um pouco. E browning também não pode ser muito consistente, se não vira um bolo, né? Tipo, aí eu puxei o garfo, ainda há água, assim, assim. Tipo, só o chocolate, né? Falei, caramba, já fiz alguma coisa errada. E acabou tudo errado no final, porque não era pra ser o tamanho certo do browning, sabe? Então, tipo, eu errei uma coisa muito de precipiante. E muito pequena, que no final, tipo, ficou gostoso. Ficou muito bom. Só que não era um browning. Tipo, era um bolo bizarro. Cara, assim, eu tenho uma história de doce, assim. Eu sempre, eu gosto muito de fazer doce. Mas, assim, teve uma vez... E, assim, eu e a Fernanda, a gente tem um amigo em comum chamado Vitor. E ele é muito fã de chocolate, cara. Mas, tipo, não é as pessoas... Ah, eu sou chocólatra. Não, cara. Ele realmente é chocólatra. Ele fala de chocolate, ele é louco por chocolate, etc. E aí, ele tinha o costume de... Toda vez que ele ia no aniversário, ele falava... Ah, faltou chocolate. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o seguinte. No meu aniversário, em 2000 e... Isso foi em 2014. Eu vou fazer um bolo de chocolate que vai ser chocolate suficiente. Aí ele falou, eu duvido e tal. Aí eu batizei o bolo de bolo Game of Thrones. Porque ele era sete tipos de chocolate. Caraca. Era assim, e ele era extremamente calórico. Vou te contar como é que era o bolo. A base dele era um grande cookie de chocolate. Nossa. Já começa daí. Começou bem. Imagina aquela forma de 30 centímetros de diâmetro. E era um cookie desse tamanho. Caraca, um cookie, hein, gente? Um cookie desse tamanho, gente. Um cookiezão. É. E chocolate. Beleza. Em cima dele, tinha mousse de chocolate, mas eu usei gelatina natural pra ele ficar mais consistente num tipo vazar. Aham. Então eu usei mousse de chocolate. Dois. Depois, eu fiz uma sachetorte, que é uma torta holandesa, que ela é com chocolate mais concentrado. E é como se fosse uma torta mesmo, um bolo, né? Um bolo bem fofinho. E aí, nesse bolo, eu peguei a Nutella, dissolvi na água e eu molhei esse bolo com Nutella dissolvida. Então aí, a gente já tem um, dois, três, quatro, né? E aí, em cima, cinco era o ganache de chocolate, tipo, bastante ganache, pra botar ele na cobertura. Ao redor, eu coloquei Kit Kats, pra fazer, tipo, aquele murinho, né? Sim, o murinho de Kit Kats. Tu coloca a fita e tal, e em cima, M&Ms. Caraca. Muitos M&Ms, cara. Eu gastei mais de cem reais nesse bolo. Ah, é, mano. Momento cultura. Talvez você até saiba disso. O Naka falou aí do bolo dele, Game of Thrones. Tem um livro, inclusive eu tenho, que é só de receitas, que foi de construções... Do Game of Thrones. Da série. Do Game of Thrones. É o A Fist of Fire and Ice. Duas mulheres lá, que são fãs, e construíram lá as receitas que tem nos livros, né? Que colocam lá os... Eu vi isso. As coisas, entendeu? E ela foi endossada até pelo autor lá, o Jordan Martin. Eu tenho livro, cara, e tem umas receitas, tem uma coisa legal, um frango com hidromel e tal, um mel, um porco e tal. Eu já fiz umas receitas bem legais. Não é difícil de fazer, não. As receitas são legais, vocês compreendem. Eu testando, galera, eu gosto de cozinhar, mas isso aí é legal. Dá pra fazer um banquete. O Antônio, ele tocou num ponto interessante. Cozinhar, ele não é difícil. Ele só requer paciência e vontade. Aham. Isso. Não tem segredo. É verdade. É verdade. Você falou tudo. É? Eu não tenho paciência nem vontade, cara. Mas você não acha que se você tivesse paciência e vontade, você não ia conseguir fazer umas coisas... Com certeza. Eu faço tudo muito bem. Só que cozinhar não é pra mim. Resumindo, Fernanda disse que... Outra coisa também. Outra coisa também. Porque às vezes eu tenho paciência e vontade e a comida sai ruim. Eu preciso... Não, eu preciso de uma namorada. É isso. E cozinhe. Cara, a questão é a seguinte. Cozinhar, a gente cozinha pra gente, pra comer, mas a gente acaba cozinhando mais legal pros outros. Esse aqui é o grande lance, entendeu? Eu tenho que arranjar alguém pra te cozinhar mais legal aí. Que seja, sei lá, de repente um amigo, ou uma namorada, ou qualquer coisa que eu valha, entendeu? É, vai pra mim. Menino. Antônio e Emerson, digam pra mim, cozinhar não é um plus no relacionamento? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Nas vezes que eu paquerei, quando eu comentava que eu cozinhava, cara, parece que a menina olhava com outros olhos. Começa a ovular. É, acordava com outros olhos. E agora, namorando já, eu hoje mesmo cheguei com a minha namorada e falei assim, ela também cozinha, né? Falei, ah, tava afim de fazer um bolo, que não sei o que lá. Eu falei, faz o seguinte, me diz os ingredientes, eu passo no mercado, compro, a gente se reunia em casa, eu falo jantar, tu faz sobremesa. Cara, tipo... Olha que beleza. É isso, cara. Perfeito. Amor a tarde inteira. É, aí se suja de trigo, bola no chão, pega no meu ovo aqui, corta os ovos doidos. Tá merda, mas quando eu falo que essa galera só é putaria, ninguém me ouve. Amor, amor, cadê, cadê, cadê teu cookie, cadê teu cookie? Fazer uma receita com salsicha e ovo. Amor, o cookie é bom e eu gosto. Salsicha e ovo aí, pega aí também um punhado de alecrim, os fios de alecrim. Ah, ô Antônio, 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 eu tenho uma dúvida pra ti, então. Então, você que tá todo aí manjadão aí das histórias da comida, tem uma dúvida. Seguinte, vai ter agora, no final de semana, uma festa pra 20 pessoas. Aí eu fui e comprei uns 5 quilos de carne, assim. Tu acha que se eu fizer 5... Se eu fizer 5 quilos de carne, dá pra 20 comer? Eu acho que essa piada tá no nível daquela do MT e do Robô. Do funk e do funk e do funk e do funk. Do funk e do funk. Do funk e do funk. Antônio! Eu acho que... Você... Você é o que faz. Eu acho que... Eu tô morrendo! Eu acho que...